Eu sou uma mulher que está no quarto, eu não consigo fazer uma coisa de um pouco. Então eu disse que eu estou falando. Estariam? Não sei. Eu não sei. Mas não. Não sei. 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 Isso é tão difícil de dizer, mas não. Quando estava bem, estava pronto até com a TV... Mas você falou isso aí, ela falou ali, ele falou assim... Com certeza que não era que ele disse mais, ela disse que ele não noibou. Então, ele disse que ele deu 20 minutos. Mas não era o seguinte, ele disse que ele não foi mais, ele disse que ele disse que ele não era assim. Mas ele não estava como a mulher, ele disse que ele nasceu ainda mais. mas não conforme, mas não há mentira só alguém dele demais, mas conforme a justamente a gente aparece seра é a questão está uma questão é uma questão outra